Uma mulher de 36 anos foi baleada pelo ex-companheiro, um sargento da reserva, de 48 anos. Isso em Buenópolis, no norte do estado, viu gente? Segundo o boletim de ocorrências, o homem perseguiu a mulher de moto. Após atirar contra ela, ele disparou contra a própria cabeça. Autor e vítima foram socorridos. A mulher já recebeu alta e o homem segue internado em estado gravíssimo. Balança aí. A mulher de 36 anos contou que foi perseguida pelo ex-companheiro, um sargento da reserva, de 48 anos. A mulher estava de moto, ele também. Temendo acontecer o pior, ela resolveu buscar ajuda no quartel. Mas, ao chegar lá, o local estava fechado. Com medo, a vítima correu para uma construção e mesmo assim foi alcançada. O homem atirou duas vezes. Um dos disparos atravessou o capacete e acertou a vítima de raspão na cabeça. O outro tiro acertou uma das pernas. Logo após o crime, o homem atirou contra a própria cabeça. Autor e vítima foram socorridos e encaminhados para o Hospital Imaculada Conceição em Curvelo. A perícia da Polícia Civil recolheu a arma usada no crime. A Polícia Militar esclareceu que no momento em que a vítima foi buscar ajuda no quartel, o local estava fechado porque os militares faziam patrulhamento. A informação é de que a vítima já recebeu alta e passa bem. Já o homem estaria internado em estado gravíssimo. A motivação do crime seria ciúmes. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento. Esse caso aconteceu em Buenópolis, cidade que fica no norte de Minas.